Hoje eu vou compartilhar com vocês as cinco principais lições que eu aprendi nesses últimos meses empreendendo online. Se você quer saber, confere tudo logo depois da vinheta. Pra você que não me conhece, eu sou a Larissa Reyn e esse é mais um vídeo da série Calendário do Negócio Digital. Uma série composta por 25 vídeos que eu tenho upado diariamente pra compartilhar com vocês aí a minha trajetória nesse universo. Então se você tem interesse em vender online, seja o seu serviço ou seja um infoproduto, fique à vontade pra se inscrever aqui no canal e não perder nenhum vídeo dessa série feita com tanto carinho e tão especial pra gente. Sem mais delongas, hoje a gente vai conversar sobre as cinco principais lições que eu aprendi nos últimos meses. Apesar de trabalhar no digital desde 2010, foi apenas em abril de 2020 que eu lancei o meu primeiro curso e graças a Deus tem dado muito certo. Bom, a lição de número um é... A perfeição não existe. Então você vai precisar abrir mão do seu perfeccionismo. Para de achar que a hora certa é daqui 10 anos ou que o momento certo é depois de amanhã ou que você só vai conseguir dar um start no seu negócio digital, no seu projeto pessoal quando você tiver a melhor câmera do mercado ou quando você tiver o melhor celular do mercado ou se você tiver um estúdio pra poder gravar... Não! Para de ficar colocando os empecilhos. Coloque na sua cabeça de uma vez por toda que perfeição não existe, que o momento certo é agora, nesse exato instante. E, bom, eu tenho plena certeza de que você vai obter resultados extremamente satisfatórios se você der o seu melhor com aquilo que você tem nesse exato momento, com as ferramentas que você tem agora. Liceu de número dois. Um curso online não precisa estar 100% pronto antes de ser vendido. O que isso significa? Isso significa que você não precisa investir horas e horas do seu dia pra gravar e editar todas as aulas do curso online, tá? O meu curso, por exemplo, como eu já comentei com vocês, ele começou a ser vendido com cinco módulos apenas e todo módulo, toda semana, eu ia upando dois módulos novos. Então, os alunos ficaram extremamente satisfeitos. Eu pude testar a minha didática, aprimorar algumas coisas que eu não estava gostando. Enfim. Você não precisa gravar tudo pra depois ter que refazer tudo de novo. Entendeu? Ah, e uma outra opção também é fazer a sua entrega ao vivo. Então, você vende todo o curso, você se planeja, vende o curso inteiro e faz a entrega ao vivo com as pessoas que compraram. Eu, particularmente, não gosto desse método, mas... Isso é um problema meu, né? Existe também essa forma. Lição de número três. Eu me considero uma pessoa bastante insegura nessa questão de cobrar, né? Será que eu estou cobrando justo pelo meu produto? Ah, mas eu quero ajudar o meu aluno. Então, se o meu curso hoje é um curso onde eu te ensino a fazer 18 tipos de filtros diferentes pro Instagram Stories, usando apenas... Usando apenas programas gratuitos. A gente não usa Photoshop, a gente não usa Lightroom, a gente não usa Adobe, nada. Entendeu? É só programa gratuito. Se o meu intuito é esse, eu tenho convicção de que o meu preço precisa ser bastante acessível. Então, justamente por ter isso em mente, eu comecei vendendo ele. E lembrando que o curso não estava completo, né? Tinha apenas cinco módulos. Eu comecei vendendo ele a mais ou menos uns 60 reais na Udemy. Então, assim, foi muito barato. Se você parar pra pensar que um filtro que você venda, mesmo tendo feito ele todo usando programas gratuitos, você deve vender por, no mínimo, 100 reais. Mas cobrar 60 reais em um curso onde eu te ensino 18 tipos de filtros, meu, é surreal. E no meu curso de filtros, tem um filtro que eu ensino que eu nunca vi ninguém ensinar em nenhum curso. E esse filtro em específico, mesmo que você faça usando programas gratuitos, eu recomendo que os meus alunos cobrem a partir de 600 reais. Porque é um filtro complexo. É um filtro que eu demorei mais ou menos umas 15 horas de trabalho contínuo pra conseguir realmente entender a lógica por trás e conseguir fazer aquele filtro. Ou seja, o ensinamento que eu tô oferecendo no meu curso vale muito de dinheiro. O preço dele pode ser maior. Só que esse tipo de coisa a gente vai aprendendo com o tempo mesmo e a gente vai ganhando segurança com o feedback das pessoas, né? Mas é muito importante a gente saber que a gente pode, sim, cobrar mais pelo nosso serviço e pelo nosso produto. Porque a transformação que a gente gera no nosso cliente é enorme. Lição de número 4. Como vocês sabem, aliás, eu imagino que vocês saibam, eu ainda sou uma eu presa. Ou seja, sou eu presa no meu trabalho. Eu faço tudo. Eu faço suporte, eu crio conteúdo, eu faço as artes, eu faço tudo. Tudo, tudo, tudo. E justamente por ser uma eu presa, eu descobri que fazer o suporte pra um curso online é algo que demanda bastante tempo. E às vezes é estressante. Porque trabalhar com pessoas e lidar com pessoas é estressante. Mas eu adoro ver a satisfação dos meus alunos quando eles conseguem fazer algo que eles não estavam conseguindo. Então vale muito a pena. É uma coisa que me deixa muito feliz. Quinta lição é a seguinte. Meu, é impressionante como existem pessoas sacanas no mundo, velho. É impressionante. E eu fiquei muito chateada logo no começo. Foi bem no comecinho mesmo. Quando um aluno, um aluno muito bom, cara. Ele entrou, ele comprou o curso na época que era do Udemy ainda. Então ele pagou muito barato no curso. Fez o curso todinho. Ele tirava dúvidas comigo praticamente todos os dias. Tem noção? Era praticamente diária tirar dúvida comigo. Já aconteceu de eu atender esse aluno 11 horas da noite ajudando ele a fazer um filtro. Ele tem um tino fantástico pra fazer filtros de maquiagem. Só que ele foi um cara extremamente sacana. Sabe? Ele fez o curso inteiro. Tirou todas as dúvidas e tals. Passaram-se os 30 dias que a Udemy dá como garantia pra que você peça o seu dinheiro de volta. E por algum motivo, que eu não sei qual foi, ele pediu o dinheiro dele de volta. E a Udemy deu o rainbow. Se eu entrei em contato com a plataforma, expliquei toda a situação. E eles basicamente me responderam dizendo que o cliente sempre tem razão. E que não importa, né? Se tem 30 dias, 60 dias. Enfim. O cliente pode ter o dinheiro dele de volta. E eu fiquei me sentindo, assim, uma palhaça. Sabe? Foi, inclusive, por conta dessa história e de mais duas outras que foram bem semelhantes, que eu decidi que na Hotmart eu iria liberar o conteúdo de forma gradual. Porque, dessa forma, eu incentivo os alunos a sempre fazerem os filtros, né? E, principalmente, eu não sou sacaneada pelos seres malucos que têm, que querem comprar, fazer o curso inteiro e pedir o reembolso, alegando sei lá o quê, né? E, pasmem! Sabe quantos reembolsos eu já tive pedido na Hotmart? Tanto dos produtos, tipo, dos meus cursos, né? Meu curso e minha mentoria. E dos cursos de afiliados que eu vendo? Zero! Isso é motivo de muita satisfação. Agora me conta aí nos comentários. Essas lições foram úteis pra você? Eu espero que sim. E eu também te espero aqui no vídeo de amanhã, onde a gente vai conversar sobre como vender online sem ter que ficar aparecendo o tempo todo. É, meu amor, tem como a gente fazer isso. E eu vou te explicar isso no vídeo de amanhã. Um super beijo e até lá. Tchau!